Ai, que gostosa! Já começamos bem, na casa de um gato. Isso aqui é bem estilo cobogó, né? É, bem legal. Já chega recebido por arte. Eu gosto da terracota, né? Do tijolo aparente. Posso de orquídea? Eu. Paula. Apaixonada? Eu adoro a orquidófala e a Paula. A gente gosta, mas ela ama. Eu amo. É verdade, eu amo. Nós herdamos todas as orquídeas da minha mãe, daí aumentou. A Paula já tinha, só que daí multiplicou por três a quantidade de orquídeas que tinha em casa. Imagina, por muito mais. A maioria veio da sua mãe. Ela tem na japonesa do jardim que a minha mãe fez. Tem, acho que, mais de 20 anos que ela fez essa peça. Mãe é descendente japonês, né? Mãe é mestiça. Eu não pareço, mas só um pouco. Hoje tem só o sobrenome Um Pouco do Sangue, que é o mais do lado italiano do meu pai. A parte japonesa é muito forte. O conceito, a cultura e o gosto pela cultura japonesa. Ela que fez a peça, ela que tinha o forno na casa dela, ela que queimou a peça. Ela fez todo o processo. Tem várias peças da minha mãe em casa. E quem habita esse lar? Na verdade, é uma família que adora arte. Com uma matriarca aqui ao meu lado, que é apaixonada por arte brasileira. E tanto eu, quanto meus filhos, começamos a gostar devido à paixão dela e disseminando um pouco pela gente. E ensinando a gente a aprender a gostar. Todo mundo gosta hoje? Todo mundo gosta. Cada um no seu nível, mas todo mundo gosta. O meu nível é arte. O nível dela é bem diferente. E vocês vão entender que não tem como não gostar de arte nessa casa. O mais legal é que eu conheço artesão. Uns 80% eu estive na casa, sentei, tomei café. Aquele bolinho de laranja feito pela avó, sabe? O mais legal é isso. Eu conheci a história deles. A inspiração. Então, eu falo que eu tenho um valor, assim, afetivo. É uma coisa, assim, gente, que vocês não fazem ideia. Deixa eu falar... O que é que veio isso? Eu não sei. Começou há 20 anos atrás, que eu comecei a viajar para conhecer a arte popular brasileira. Eu não sei. A coisa só foi piorando, sabe? Ou melhorando. Ou melhorando. É, ele sabe. Eu vou viajar, assim, eu bato o olho numa peça, assim, eu perco o meu controle. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conferir. Vamos ver a minha vontade. Seja bem-vindo. Gente, essa peça é linda. É de Tracunhaém. Essa daí. Pernambuco. Pernambuco. É uma cerâmica, a gente fala meio... É meio ingênua, meio assim, bem simples, né? Ela não é rebuscada, não é a Marte rebuscada. Aí que tá a beleza dela. Foi uma das primeiras peças que eu comprei lá em Tracunhaém, quando eu fui há 22 anos atrás, mais ou menos. Já parando aqui no hall de entrada. É que aqui atrás, a gente viu, tem as fotos da construção dessa casa, né? Sim. Por que que você resolveu colocar, assim, um destaque bem no hall? Primeiro porque é a história da casa, né? E pra mim, essa casa, ela foi tão importante, assim, emocionalmente, porque era um momento que eu tava passando uma transformação na minha vida. Essa coisa de lar, eu sou das antigas, da segurança de ter o seu lar. Eu tenho muito apego à casa, assim, porque ela foi muito importante pra mim, ela meio que me estabilizou, sabe? Então eu queria contar a história dela, eu fotografei tudo. Eu conheci a Paula, ela já morava aqui. Ela construiu a casa pra morar sozinha. Então era uma casa de uma pessoa solteira. É, com recurso suado, sabe? Assim, não foi, não foi assim. Ou, ou, vou construir uma casa. Mas uma conquista, né? É, exato. A sua conquista pessoal. Tipo, conseguir ter meu lar, né? Foi. Super te entendo. E a sua casa, naquele momento, você já fez pensando na arte ou a arte foi surgindo? Não, ela começou junto. Começou da arquitetura, né? Comecei a viajar, tava construindo a casa. Então eu já fui comprando coisas pra pôr na casa. A mesa foi a primeira coisa da casa, que ela não existia, eu fiz sob encomenda. É um artista, o Antônio Julião. São troncos de árvores, cumpridos à mão, sem emenda. Ele é bem conhecido. O irmão dele, inclusive, tem um totem na Pinacoteca de São Paulo, em Tamar Julião. Então é a única mesa do Brasil feita por ele. Durou quase um ano pra ficar pronta. Enquanto isso, a casa tava sendo construída. Fui pensando em maneiras de expor. Como um museu, literalmente. Uma galeria de arte. Como se as pessoas, elas chegassem, elas pudessem ou admirar a obra, sabe? Tem gente que vem em casa há anos. Cada vez que vem, acha uma peça que vem com a vida. Nossa, aqui é nossa, meu irmão. Isso aí, tá mais 10 anos aí. Isso aí, tem que não ver o tarô. É, é, legal. É natural, não só pelas peças que vocês escolhem, que tem madeira, tem cestaria, cestaria, cerâmica, que são elementos naturais. Mas pelo verde que tá do lado de fora. Sim, isso também foi proposital, imagina. Foi, foi. É? A casa, a parede de vidro, exatamente, é específica pra isso. É, 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 é essa a ideia, né? Que as pessoas entrem aqui e se sintam abraçadas. Por arte, por luz, por... Sabe? Eu acho que a casa passa muita energia gostosa. Muito bom. Amém.